Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal e se você está chegando aqui pela primeira vez e ainda não me conhece eu me chamo Cráudia estou aqui para trazer para vocês uma receita deliciosa quero compartilhar essa mousse com vocês mousse sensação, gente, é uma sensação mesmo prática, econômica, fácil para você fazer com a sua família ok? então se você ainda não é inscrito nesse canal gente, se inscreva no canal deixe o seu like para fortalecer o canal e hoje eu estou muito feliz, muito mais feliz ainda porque, né, estou até de visual novo está uma mudança, uma melhorada no canal comprei umas coisinhas para decorar estou sempre comprando uma coisinha procurando melhorar o canal também comprei uma edição paga para poder ficar as edições ainda melhor tudo para vocês então eu espero que vocês gostem desse vídeo se gostar, deixe aquele like legal para fortalecer então, quer aprender essa receita? então vem comigo meus amores, vamos dar início aqui a nossa receita, ó e eu vou começar colocando aqui na xícara 12 gramas de gelatina incolor eu uso essa marca aqui, tá bom? mas você pode usar a marca que você achar melhor, tá bom? são 12 gramas de gelatina incolor para a nossa receita eu vou dissolver essa gelatina em 5 colherinhas de água 5 colheres de sopa de água aqui, ó ali na embalagem tem a instrução como que você vai dissolver a gelatina aqui vai hidratar essa gelatina vou hidratá-la vou desmixer aqui bem tá bom? vamos começar a nossa receita pela nossa gelatina para poder ela já depois de hidratar aqui tem que deixar descansando por 5 minutos tá bom? eu vou deixar a nossa gelatina descansando aqui por 5 minutos e volto aqui com vocês para mostrar o banho-maria para poder dissolver aqui, tá bom? já volto aqui com vocês olha aqui, ó já hidratou a gelatina, tá bom? agora eu vou colocar aqui na água que eu fervei para hidratar aqui novamente, ó para dissolver ela agora vou colocar aqui nessa água de um banho-maria, né? para hidratar a gente fica lá de dissolver deixar ela líquida novamente para poder a gente começar ali a nossa receita e vou falar com vocês sobre todos os ingredientes tá bom? você poderia também levá-la ao fogo em banho-maria deixar ela voltar aqui deixa ela começar a esquentar mas eu preferi fazer assim mesmo até ela se tornar líquida novamente vou deixar ela esquentando o fundinho aqui já está começando a dissolver já começando a ficar líquida novamente depois que você dissolve ela na água fria com 5 colherinhas de água você deixa ela, né? solidificar novamente depois ela vai ficar líquida novamente você deixa 5 minutos ela descansando como eu falei, né? tem que ficar 5 minutinhos para depois você dissolvê-la novamente dissolvi aqui a gelatina deu um tempinho para poder esfriar, tá bom? agora eu vou dar início aqui para a nossa receita aqui para a nossa sobremesa deliciosa nós vamos precisar de uma caixinha de leite condensado 395 gramas pessoal, eu colocando aqui o leite condensado depois que chegou uma pessoa aqui em casa mas não posso parar o vídeo eu já tinha dado início aqui tá bom? estou colocando aqui uma caixinha de creme de leite 200 gramas mas já está tudo explicadinho aqui no vídeo tá bom? todos os detalhes também na descrição do vídeo está tudo explicadinho agora a nossa gelatina incolor nossa gelatina agora aqui eu vou usar um pó para suco tá bom? 25 gramas você usa o pó da sua preferência eu estou usando aquele que eu gosto é o melhorzinho tá bom? é só isso a nossa receita prática realmente, tá bom? fácil de fazer você vai poder fazer com a sua família aí que vale a pena muito gostosa vamos bater aqui meus amores vamos ver aqui, ó eu deixei batendo aqui é por um minuto você deixa liquidificar tá bom? até homogenizar tudo já tudo bem homogêneo ó aqui está, ó nossa mousse sensação delícia está bem homogenizado agora eu vou colocar aqui as nossas taças o bom dessa receita é que você não vai usar o gás você vai levar só na geladeira por umas 3 horas vai deixar gelando até isso aqui ficar bem durinho cremoso aí depois eu vou vir aqui para colocar a nossa cobertura ó aqui, ó colocar mais um pouquinho que delícia olha aqui nessa taça meus amores ficou assim eu vou levar para a geladeira tem que deixar lá umas 3 horas até isso aqui ficar bem durinho tá bom? bem consistente é assim que eu quero a nossa taça também sobrou um pouco eu coloquei aqui também nessa taça eu ia ver a quantidade que ia dar entendeu? vou colocar aqui daqui a pouco eu venho aqui fazendo a nossa cobertura para essa sobremesa ficar ainda mais gostosa vamos fazer uma cobertura maravilhosa já volto aqui com vocês para fazer a nossa cobertura só uns minutinhos meus amores olha aqui ó eu já derreti o chocolate tá bom? eu tenho um vídeo já aqui ensinando como derreter chocolate em banho maria tá bom? eu vou deixar aqui na descrição do vídeo ou então vou colocar aqui no card tá bom? então eu já derreti para adiantar e eu ia fazer logo naquele momento mas eu já esperei então a nossa a nossa moça essa receita aqui ó essa delícia dessa sobremesa que já fica pronta para poder ouvir aqui porque é muito rápido não demora em 2 horinhas já endureceu já ficou bem durinho tá bom? então dá bem consistente ó então já terminei aqui agora eu vou colocar aqui ó nesse chocolate 100 gramas de creme de leite ai gente me perdoe que eu moro muito próximo da rua sempre tem um barulhinho uma moto atrapalhando o vídeo 100 gramas de creme de leite eu derreti aqui uma barrinha de chocolate eu derreti meio a meio ó eu comprei essa barra de chocolate aqui meio amargo eu derreti meio a metade dessa e a metade dessa aqui é o leite tá bom? eu fiz meio a meio para não ficar muito amargo já que eu já experimentei aqui fiz num potinho pequeno restantezinho que sobrou dessa sobremesa ficou muito gostosa aí eu já experimentei vi que não estava doce então dava para colocar meio a meio se estivesse muito doce colocaria amargo que aí iria ajudar a equilibrar o sabor mas não foi necessário tá bom? então é assim vou deixar toda a quantidade tudo que eu estou usando aqui na descrição do vídeo aí você vai falar assim ah Cráudia poxa mas o leite condensado está tão caro ultimamente gente realmente não sei o que aconteceu não todas essas coisas derivadas do leite estão muito caras mas a gente sempre encontra uma promoção eu comprei em promoção o leite condensado aqui que eu usei porque eu moro perto do intermercado aqui perto de casa então eu comprei assim então faça isso também pra você não deixar de fazer a sua receita vale a pena você fazer tá caro mas sempre tem promoção perto da nossa casa tá bom? faz aí pras crianças mês das crianças fim de semana dia das crianças então faz aí pros seus filhotes tá bom? vou adiantar aqui e já volto aqui colocando a cobertura meus amores já incorporou aqui o creme de leite agora eu vou colocar aqui tá bom? essa sobremesa é muito rápida o vídeo é Vaput e Vult é uma sobremesa prática pra você fazer rapidinho tá bom? então gente isso tá muito bom meu Deus que delícia tem gente aqui que tá doido que eu encerro o vídeo já pra experimentar é tão loucos que eu encerro logo o vídeo mas acaba logo gente vou levar pra geladeira mais umas duas horinhas e já tô voltando aqui com vocês ó tá triste no likes aí ajuda a coleguinha tá bom? como disse Simone ajuda a coleguinha aí dá bastante like tá bom gente? já volto aqui dentro de umas duas horinhas pra mostrar pra vocês o resultado experimentar aqui com vocês tá bom? tá daqui a pouco meus amores aqui ó como que ficou nossa mousse deliciosa acho que no começo eu falei manjar é uma mousse mousse sensação maravilhosa que delícia olha essa daqui ó que maravilha essa taça aí endureceu ficou muito bom coloquei um chocolate maravilhoso o chocolate você coloca da sua preferência eu comprei aquelas barrinhas que estavam na promoção aquele chocolate que tá na promoção é que a gente compra né então foi o que tava na promoção que eu comprei pra fazer essa cobertura aí eu coloquei uns granulados que eu já tenho aqui em casa coloquei esses aqui mas isso aqui foi opcional eu coloquei só pra dar uma decorada tá bom? ó se você ainda não é inscrito se inscreva no canal deixe o seu like pra fortalecer o canal faça aqui um comentário qual a sobremesa que você mais gosta essa sobremesa tá perfeita agora né nós vamos precisar de muitas sobremesas muitas coisas refrescantes porque nós estamos passando um calorão então essa sobremesa aqui é bem refrescante qual a sobremesa que você mais gosta deixa aqui nos comentários pra mim ok? tá bom? eu vou gostar muito de saber a sobremesa que você gosta vamos aqui experimentar colocar água na boca de vocês vocês vão fazer essa sobremesa aí olha só olha aqui ó que delícia que delícia tá isso aqui gente olha olha aqui ai gente eu gosto muito morango e chocolate realmente é sensação é maravilhoso muito bom vou dar aqui pro meu filhote aqui experimentar tá bom? vou deixar aqui pra dizer amores espero que vocês tenham gostado do vídeo vou ficar por aqui quero deixar um beijo grande pra todas as crianças né? mês de outubro um beijo pra todos um beijo pra todos meus inscritos amados até o nosso próximo vídeo espero por todos vocês tchau tchau tchau